Bom, alumigos e alumigas, vocês sabem que sempre que eu apareço por aqui é porque não vai ter ao vivo. Só que hoje eu escolhi algo muito especial, que eu fucei, fucei, fucei. E como eu amo o dia 7, eu vou colocar pra vocês hoje uma aula que eu fiz em três etapas. No dia 7 do 12 de 2018. Algumas pessoas já viram que eu tô vendo... Hoje que eu tô vendo vários recadinhos ali. Só que hoje ela vai tá dividida em três partes também, tá? Essa aula que eu tô conversando agora pra explicar pra vocês o motivo que eu não vou poder dar aula, eu já já falo. Essa aula começa com uma boa aeróbica, depois ela vai pra uma boa de uma dança e depois ela vai para o alongamento. Então mais ou menos 30 minutos na primeira e na segunda aula e na última aula uns 25, 27 minutos. Espero que você goste, tá? Outro recado rápido que eu quero dizer é, quando você terminar ou quando você puder, não começou a aula ainda? Dá uma visitada lá, www.saudealivre.com.br Todos os preços estão bem abaixo que nós estamos fazendo uma queima de estoque pra gente poder aumentar esse estoque. E só com a sua ajuda, comprando o que tem lá na loja. Nossas camisetas, colchonetes, tepe, suplemento, pezinhos, enfim. Tem o que você precisa aí pra poder fazer os seus exercícios com o Saúde ao Ar Livre. www.saudealivre.com.br E eu espero que você goste desta aula. Só que eu vou fazer o seguinte, ela vai estar dividida em três partes e ela vai estar completa também, pra quem quiser fazer direto ela, sem ter que se preocupar em ali, clicar e tudo mais. Só tô fazendo dessa forma por causa dos direitos autorais. Tá? Eu espero que vocês gostem. Beijo. Ah, eu não vou poder dar aula porque eu vou ter prova. Eu quase me perdi no prazo das provas e aí eu recebi um e-mail dizendo que tinha mais uma pra eu fazer. Que se eu não fizer até as oito horas da noite, eu me perco. E ela tem três horas pra fazer. Então eu vou abrir essa prova lá umas cinco e meia da tarde pra poder começar a fazer. Tá bom? Espero que vocês gostem. Talvez eu não esteja no chat, mas a Yara vai estar no chat com vocês pra responder. E se eu fizer a prova rápido, eu vou estar no chat pra falar com vocês. Tá bom? Beijoquinha. E ó, www.saudealivre.com.br Tá cheio de precinho, bem baixinho pra você lá. Vai lá, tá? Tô te esperando. Beijoquinha.